Olá, 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 bom dia, buongiorno, boa tarde, na verdade. Hoje é feriado, é Veterans Day, o dia dos veteranos, é um dia que a gente comemora todo mundo que serve militarismo americano, a gente lembra das pessoas que serviram e a gente paga uma homenagem, é uma homenagem a eles, tipo, não é o dia do exército, dia da aeronáutica, é o dia de todos os militares, lembrando que a polícia aqui não é militar, é mesmo só o exército, marinha, aeronáutica e a guarda costeira, acho que é militar também. Mas então, é feriado, fiquei em casa o dia inteiro, finalmente um feriado que a minha, que a empresa que eu trabalho guarda, porque não são todos que a gente guarda e hoje é um deles. Então eu fiquei em casa o dia inteiro, fiquei com a minha filha, agora a gente tá indo no parquinho, porque a gente teve uma discussão mais cedo, que eu queria ir dar uma volta no lago e ela falou que não, que ela queria ir no parque. E adivinha quem ganhou? Ela, né? Mas tá uma tarde de outono bonita pra caramba e não dá pra ficar em casa. Voltei! Tentando ser pai e fazer vídeo pro YouTube ao mesmo tempo. Tem coisas que só o Fábio faz pra você. Vamos ver. Olha aí. Ela conseguiu pendurar o negócio ali. Pendurar no negócio ali. Tô escondido aqui, porque tá um vento do caramba. Olha aqui, olha aqui o vento que tá. Não sei se dá pra ver aqui, dá pra ver aqui nessa árvore aqui, o vento que tá. E eu tô no parque aqui com a minha filha, porque ela sumiu agora, não sei onde ela tá, mas ela tá por aqui em algum lugar. E eu tô olhando ela, mais ou menos, né? Porque ela sumiu, pelo jeito. E gravando esse vídeo e escondido do vento no cantinho aqui. Tava muito frio no parque, a gente saiu. A gente tá indo agora pra uma pizzaria que abriu aqui perto, que eles fazem aquelas pizzas pessoais com o que a gente quiser em cima. Então é tipo um self-service, um recheio que eles fazem na hora. E eu recebi um cartão aqui, uma propaganda pra ir. E eu vou lá ver como que é. Então é o seguinte, a gente tá aqui, a gente escolhe a pizza. Daí pega qualquer um desses recheios aqui. E monta a pizza, vai falando pra ela o que a gente quer. A gente monta a pizza e depois paga. E como eu tenho cupom, eu compro duas e ganho uma. Não, compro uma e ganho uma. Compre duas e pago uma. Eu quero comer toda a pizza. Você vai comer toda a pizza? Sim! Para ela, aqui. Ok, de merci. Para mim, oh, eu quero saber, o qual é o o o o gettin o o o que você tiver pra? O peperoni! É, é muito spicy, muito spicy? É muito muito spicy, mas con um pouco de mistura gelada e gelada. Ok, red e gelada, vai ser muito bom. Eu vou ter massa e gargonsala. E misturrela, gorgonzola Gorgonzola E pasturrona Eu gosto de misturrela Não, 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 muito ruim Tasha, você tem as coberturas? Claro que você pode Um, e chicken e uh, espinach Não espinach Sim, espinach Não espinach Então você tem a jalapeños, certo? Mas posso ter que em um lado? Porque ela não vai comer Posso ter que em um lado? Ok, são os óleos, os óleos negros Eu posso ver tudo da minha cerveja Eu sei Eu estou colorando você Você está É isso, é isso Beleza Beleza Coca, Dr. Pepper, Sprite Daí você pega o quanto você quiser Se eu quiser beber esse copo aqui e enche de novo Eu encho, quantas vezes eu quiser É ilimitado Então é 1,50 A É ilimitado o refrigerante E a pizza, eu tinha o cartão que era A pizza é 8,25 Mas como eu tinha o cupom Comprar um e ganhar um Então tudo saiu Tudo saiu 11 dólares Duas pizzas, refrigerante à vontade Vamos lá comer Eu tenho muito mais pessoas Você, certo? Claro que você tem mais followers Eu tenho mais seguidores Eu tenho mais seguidores Que eu no Youtube Tá aqui no canal também Isso aqui é privado Oi, pessoal Hoje eu vou compartilhar Eu vou compartilhar Não vou compartilhar O canal é melhor que o meu Não é pra mim Nós estamos fazendo a pizza Ok Fala 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 Muito bom! Quem sabe, quem me conhece, me acompanha, sabe que eu não como muito carboidrato. Hoje é o dia do lixo, né? É aquele dia que a gente come carboidrato, porque não pode ficar sem carboidrato a vida inteira. E, olha, não me arrependi, viu? Bom apetite. Jalapenha é uma pimenta mexicana. Eu engasguei isso pra pagar minha boca. Deus castiga, porque ontem, não tem seguro? Eu compartilhei um vídeo do Donald Trump colocando os mexicanos pra fora. E agora eu engasguei com Jalapenha. Carma! E agora eu encoquei. Pelo menos. Pasou! 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 Então, eu não vou ficar por isso. galera, a gente comeu pra caramba tava muito boa a comida eu não como disso, eu não como tanto carboidrato mas olha, com a peça cada grama e é isso aí, agora a gente tá indo embora já tá tarde já, o vento passinho a gente vai aproveitar a noite e assistir um filme um abraço, obrigado por assistir até mais tchau